Olá pessoal, meu nome é Bianca e eu sou a professora Dario da Cintas e hoje eu vou desidatar um vídeo para ensinarem. Serão 4 exercícios, o abastamento, o skip, o bacharel alcançar e o coletimiano. Tem 20 segundos de execução do exercício para 40 segundos de desmantel. Então vamos começar? Bora galera, vamos começar os segundos, vamos lá, tá quase? Bora. Aí, eu disse que nós vamos começar os segundos. Bom, enquanto a gente vai precisar o abastamento no centro da quadrícula, para vocês e as orelhas, eu nem vou poder refeixar, nem abrir, ok? Enquanto que a gente vai precisar do outro pé, tem um quadrícula, ele é direcionado, e a gente vai precisar de você lá, beleza? Então, se esquece, o ane-o é um quadrícula muito importante. Vamos lá, se você não se sente um pouquinho, a gente vai acabar fazendo o skip, ok? Corta um pouco. Corta um pouco, vamos lá. Ok? Só mais alguns segundos. Pouco de skip. Acelera, agora. Vamos lá, galera, só mais alguns segundos. Como você vai fazer? Aê! Descansa. Esse aqui já acelera um pouco mais bem, se envolva um pouco de salto, o pescado já acelera, o pé. Vamos lá, tá quase? Vamos recuperar. 20 segundos. Bora, bora, vamos lá, vamos lá. Para que o dedo não vai chegar a passar. Tem para ir, você tem um agastamento, tá? Prepara. 5 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Tá quase. Aê! Descansa. Ainda mais para o outro. A gente vai fazer o lado de lá, porque a gente vai fazendo um esforço de exercício, e a gente vai continuar pronto, e ao coletimelo, que é. Descansa. Toma um pouco mais, porque a gente já tá deixando, ó. Só falta mais, né? Descansa. E a gente vai ter uma aula muito maior, pra começar a se produzir, ok? Ok? Vamos lá. Menos de 10 segundos. Prepara. E... Bora. Estende muito bem os braços. Fale muito bem, mas assim. E o mais rápido que ele, ok? Bora. Vamos, vamos, vamos. Isso aí, bora. Não para não. Bora, bora, bora. Aê! A galera terminou o nosso primeiro ciclo. Vamos descansar. Vamos fazer três ciclos, ok? Muito bom, pessoal. Antes que era por aí, tem mais uma exceção do ritmo iniciante. Não desistam, parabéns. Podem se hidratar, podem descansar. E até a próxima.